Vou pegar aqui também raspas de gengibre, pessoal, só um pouquinho, ó, e vou colocar aqui também. Vamos pegar uma laranja, cortar no meio e também espremer ela aqui, somente uma banda. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de salsinha. Vou cortar aqui metade de uma maçã, pessoal, e vou colocar aqui também metade, ó. Colocar uma folha de couve, 300ml de água, bem gelado, pessoal. Se você quiser, pode colocar água de coco. Esse resultado vai ser melhor ainda, porque eu não tenho aqui em casa também água gelada mesmo. Aí é só liquidificar tudo por um minuto. Liquidificou, é só passar para o copo. E vamos para o segundo suco. Para o segundo suco, nós vamos precisar de limão também, só que dessa vez nós vamos espremer o limão inteiro. Vou colocar 200ml de água gelada, lembrando que pode ser a de coco se você tiver. Vamos colocar aqui uma folha de couve. Uma colher de sopa, bem cheia de linhaça dourada. E um ramo de salsão. Tampe, liquidifique tudo por um minuto. Aí é só servir. E vamos para o terceiro suco. O nosso terceiro suco, nós vamos começar colocando aqui um pedaço de manga, tá? A gente cortou uma fatia, cortou um cubinhos e é isso. Vou colocar também aqui o limão, limão essencial. Ele é muito bom aí para ajudar no manutencimento, para quem está aliado em exercícios e dieta, tá? Vamos colocar meia bunda. Uma folha de couve, lascas de gengibre, uma castanha do Pará e 200ml de água gelada. Liquidifica por um minuto. Liquidificou, passa para um copinho e vamos para a nossa quarta receitinha de suco. Jogo rápido. No quarto suco, já vamos começar colocando 200ml de água gelada. E aqui frutas vermelhas dessa vez, pessoal. Tem morangos congelados, mirtilho e amore. A gosto, tá, pessoal? Coloca mais ou menos uma xícara de chá aí desses três. Coloca também gengibre. Aqui tem uma lasca cortada em picadinho. E meio limão. Tampe, liquidifica por um minuto. Aí é só passar para um copo. Vamos para o quinto suco. Para a nossa quinta e última receita, vamos colocar também gengibre, lascas, tá? E também nós vamos utilizar abacate. Vai ficar bem consistente essa receita, bem gostosa. Vou cortar ele no meio aqui, pessoal. Se você quiser fazer com aquele abacate pequeno, também pode. Porque aí você até já usa ele inteiro. O avocado, né? O avocado, exatamente. O invocado? O invocado. Aqui, Ana, eu vou pegar aqui o nosso abacate. Vou pegar umas duas ou três colheres dele aqui. Coloquei o abacate. Vamos espremer meio limão. Coloque meia laranja. 100 ml de leite vegetal. Meia xícara de chá de blueberry. Um pedaço de abacaxi. Tem mais ou menos uns 100 gramas aqui. Mel a gosto, pessoal. Vamos liquidificar aqui por mais ou menos um minuto. E aí é só servir, pessoal. Olha como é que ele fica bem cremoso por causa do abacate. Fica show de bola essa receita. E ele sacia muito a fome, tá? Ótimo aí pra tomar noite. Eu tô, pelo menos, vou tomar noite. Mas eu sou a procuração nutricionista pra te indicar os melhores horários pra tomar esse suco. Eu gosto de todos. Depois vocês comentam aqui embaixo qual vocês gostaram mais e qual que vocês vão fazer. Você vai tomar todos, pelo que eu tô vendo, hein? Eita! Tchau!